O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que regulamenta o pagamento do auxílio emergencial de 2021. De acordo com o texto, o pagamento será automático, ou seja, não será necessário fazer novo cadastramento ou requerimento. O valor total que será pago aos brasileiros chega a 43 milhões bilhões de reais. O auxílio é destinado a trabalhadores informais inscritos no cadastro único e beneficiários do Bolsa Família. Mais de 45 milhões de famílias devem ser atendidas nessa nova fase.